Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nós estamos aqui em Santa Maria da Serra, aqui na entrada do condomínio Tamanduá. Um lugar muito bonito, onde o pessoal para aqui às margens da rodovia Geraldo de Barros. Está ali o sol por trás das árvores, né? Aqui a entrada do condomínio Tamanduá, um lugar muito bonito, não é? Estamos seguindo em direção a Lençóis Paulista, onde vamos fazer um vídeo. Vamos aí ter acesso à rodovia Marechal Rondon, daqui a pouquinho. Vamos fazer uma parada ali na ponte do rio Piracicaba, depois na ponte do rio Tietê. E fazer umas imagens bonitas para vocês, tá bom? Então vamos seguir. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, uma boa viagem a todos. Que Deus te ilumine, te proteja, te abençoe, que te dê muita paz, muita saúde para você e para toda a sua família. Se inscreva em nosso canal, dê um joinha no joinha, ative o sininho, deixe aqui seus comentários. Será um prazer muito grande respondermos a todos vocês. Olha que árvore bonita aqui essa figueira, viu? É uma figueira, uma moita de bambu. Que legal, hein, gente? Olha aí, ó. É a natureza pertinho de você, aqui no canal Turismo com Casimiro. Ali a placa de entrada do condomínio Tamanduá. O sol já está se levantando ali por trás das árvores. Muito bonito, né? Então vamos lá, vamos seguir viagem, vem com a gente. Que vocês sejam felizes, curtindo aí este vídeo aqui no canal Turismo com Casimiro. Uma boa viagem, um bom passeio a todos. Pois é, pessoal, essa aqui é a Rodovia Geraldo de Barros. Essa rodovia, ela vem lá da cidade de Brotas, né? Torrinha, pra aquele lado. E ela termina lá na Marechal Rondon. Aonde teremos aí acesso também. Daqui a pouco a gente chega por lá no Marechal Rondon. E aí a Marechal Rondon nós vamos seguir sentido Alençóis Paulista. Onde vamos fazer vídeo lá. Também em Bauru. E vamos seguindo, né? Vem com a gente. Esse passeio gostoso, legal aqui no canal Turismo com Casimiro. Ali mais embaixo é o rio Piracicaba. Vamos ver se a gente consegue parar lá e fazer umas imagens pra vocês. E depois seguimos em frente, em direção ao rio Tietê também. E ali a gente também vai parar pra fazer umas imagens, né? Estamos aí nos aproximando das oito horas da manhã. Saímos de casa cedinho, né? Cinco e quarenta e cinco. Estamos chegando aqui. A Marechal Rondon, que é oito horas da manhã. Olha aí, estamos passando aqui sobre o rio Piracicaba. Vamos dar uma paradinha aqui. Fazer umas imagens rapidinho aqui pra vocês. Esse aqui é o rio Piracicaba, aqui em Santa Maria da Serra. Você viu que imensidão de água, hein, gente? Nós temos aí imagens do rio Piracicaba, mas lá dentro da cidade de Piracicaba. Diferente daqui, né? Ali tá se formando um condomínio. Muito bonito, hein? As margens do rio. Estamos aqui sob a ponte. Esse rio Piracicaba é bonito nessa região aqui, né, gente? Olha lá, ó. Que maravilha, hein? Que imensidão de água. Hã? Não sei se vocês conseguem ver, ali embaixo tem uns biguá. Olha lá, pescando. Hã? Tá aí, ó. Rio Piracicaba. Que eu adoro tanto. Ei, Piracicaba, querida, hein? Muito lindo aquele condomínio lá, hein? Ficou na beira do rio. Você já pensou? Que imagem que o pessoal vê de lá daquele condomínio, uma vista bonita. Deve ser, viu? Eu calculo que seja. Eu calculo que de lá o pessoal tem uma imagem muito bonita desse rio. Que bom, né? Então vamos lá. Vamos seguir viagem aqui. Pela Rodovia Geraldo de Barros. Sentido agora ao rio Tietê. Onde iremos parar para fazer outras imagens para você curtir, tá bom? Vem com a gente. A Enedina está ali. Oi, Enedina. Olha lá. Vamos seguir. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Aqui, pessoal, é uma vila de pescador. Do lado esquerdo tem o condomínio também. Do lado direito aqui tem o areeiro, né? Então, e a gente segue aqui. Rodovia Geraldo de Barros. Sentido a Rodovia Marechal Rondon. Vamos seguindo. Rodovia Marechal Rondon. Daqui até São Manuel tem 49 quilômetros. Botucatu 63. E a gente vai seguindo em frente. Muito feliz, muito contente, porque vocês estão aqui com a gente, né? Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal, dar um joinha no joinha, ativar o sininho, deixar aqui os seus comentários. Nós vamos respondendo. Pode ter certeza disso, viu? Daqui a pouquinho nós estaremos em outra ponte, lá no Rio Tietê, para fazer umas imagens legais, não é? Continue aí curtindo a viagem, tá bom? Tietê, para fazer umas imagens legais, não é? Estamos aqui na região de Ayimbi, aonde já temos vídeo, lá na cidade de Ayimbi. Olha lá o Rio Tietê, você já consegue visualizar aí ao fundo do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E nós vamos fazer outra paradinha aqui, pessoal. Para fazermos umas imagens, tá aí, ó. E aí Nós viemos daquela direção Aqui tem um restaurante Que legal, hein, gente? Comida caseira, que bom, hein? E aí E ali está A ponte sobre o Rio Tietê Aqui no município de Ayimbi Aqui, gente, termina o município de Ayimbi, na verdade E começa o município de Botucatu E você aqui com a gente, né? Que bom Ali tem uma barcaça ali levando areia, né? A Enedina está aqui também Olha aí, ó Está fazendo as suas imagens, né? Aqui, ó Ayimbi e Botucatu Limite de município Rio Tietê Interior do estado de São Paulo Você que está aí na capital vendo esse vídeo Olha aqui Como é O Rio Tietê aí Da capital aqui no interior Como ele é Está vendo, gente? Muito legal, hein? Aí nessas árvores Tem um Uma vila de pescadores Aí, ó Os barcos são ali Ó Telefils Aí ela lia Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pronto, estamos novamente na estrada, vem com a gente, vamos encerrar esse vídeo lá na Marechal Rondon, SP300. Veículos leves 100 km por hora, pesado 80, é pessoal, desempenho a velocidade boa, 100 km por hora está bom, né? Pessoal, a gente está percebendo que tem muitos caminhões aqui, olha aí, ó. As vezes são rodovias assim que já, estradas que já merecem uma terceira faixa aí nas subidas, né? Para poder desenvolver mais um pouco a velocidade, né? Então já merece isso pelo volume de caminhões que tem aqui nessa região, né? Às vezes a gente fica parado atrás do caminhão aí numa subida longa, né? Há bastante tempo. Quem sabe, né? Quem sabe eles já estão pensando nisso, né? Estão montando aqui uma balança. Quem sabe resolve isso, né, Nedina? Quem sabe eles já estão pensando nisso, né? Aqui pessoal, aqui tem entrada para Vitoriana, onde já temos um vídeo. Vitoriana, é um distrito da cidade de Botucatu. Às direita vai para Rio Bonito e às esquerda aqui para Vitoriana e Botucatu. Muito bacana ali para dentro, ali, ó. Daqui a pouquinho a gente começa a subir a serra também. Rodovia Geraldo de Barros. Aqui é onde estamos. Essa região é muito bacana. Ah, que é bonito, né, Nedina? Muito verde, né? Muito mato, né? O pessoal gosta muito de curtir os vídeos nossos de estrada. Que a gente mostra bastante, assim, essa natureza linda do interior do estado de São Paulo aqui. Em nossos vídeos, né? Olha aí, ó. Os nossos espectadores gostam. Então, por isso, a gente gosta de mostrar, né? A gente não perde tempo. Olha que bonito aqui, ó. A SP300 fica a 23 quilômetros daqui. Desse ponto onde estamos, a Marechal Rondon. Que vem lá da região de Jundiaí, daquele lado ali, Itatiba, daquele lado, né? E termina lá na divisa de São Paulo com Mato Grosso. Termina lá no Rio Paraná, no Paranazão, né? Termina lá. É muito legal, viu, gente? Já tivemos lá em Três Lagoas. Tivemos lá. Não fizemos vídeo, né, Nedina? Porque naquele tempo a gente não tinha o canal ainda, né? É. Mas, de repente, a gente volta lá em Três Lagoas pra fazer um vídeo legal, né? Você pode ter certeza disso. A gente tá começando agora, né? Então, apesar que você vai procurando aí no canal, nós já temos vários vídeos, muitos vídeos, né? Mas o nosso canal é novo ainda. E logo a gente estará aí em outros estados fazendo vídeo. Gosto muito do estado de Mato Grosso. Já falei em outros vídeos aqui que eu já morei lá. Mas tenho vontade de voltar pra fazer vídeo naquelas cidades. Rondonópolis, Campo Grande, Três Lagoas, Cuiabá, Cáceres. Tenho vontade de ir lá no Jauru fazer vídeo. E isso pode acontecer, né? Vocês estão nos apoiando, estão assistindo os nossos vídeos, estão fazendo seus comentários, né? E isso aí nos dá força, nos incentiva. No qual queremos agradecer por demais o carinho de vocês com o nosso trabalho. Vocês que têm, assim, acolhido o canal Turismo com Cacimiro, não é? Muito obrigado. É assim que vocês vão nos ajudar a ir até a Mato Grosso fazer vídeos. Que bom, gente. Segue aqui com a gente, o canal Turismo com Cacimiro. Muito obrigado pelo carinho de vocês, não é, Enedina? Sim. Que bom. A gente gostaria de pedir pra vocês, dizer de que cidade vocês são. Isso, Enedina. Me deu pra gente saber onde que a gente tá chegando. Isso, Enedina. Muito bem. Lembrou muito bem. Olha aí, pessoal. Que bom, né? Que a Enedina lembrou disso. Vocês comentem aí, deixem nos seus comentários de que cidade vocês estão falando. De que estado, né? Ou, às vezes, de qual país vocês estão aí comentando os nossos vídeos pra gente saber. É muito bom, né? É muito importante, né, gente? É muito importante pra saber aonde estamos chegando, né? Que bom, Enedina. Obrigado aí pela força. A Enedina interagindo aqui com o nosso canal, né? É bom. Isso é bom demais. Maravilha. Vamos seguir. Olha aí, o pessoal trabalhando, da concessionária. Aqui já tem início a faixa adicional. Aí, ó. Pode entrar, amigão. O caminhão quebrou aqui, ó. Agora é nóis. O caminhão quebrou aqui. A gente já tem outros. O caminhão quebrou aqui. O caminhão quebrou aqui. E aí, ó. E aí, ó. Aqui a gente já começa a subir a serra. Por isso essa faixa adicional aqui, você já pensou se não tivesse aquele caminhão quebrado ali atrás, se não tivesse essa faixa aqui hein, estaria complicado, não é? Mas isso aqui precisa ter em outras subidas também que tem lá para trás, tem subidas longas, não é Nedino? E precisava de uma faixa adicional, mas não tem. E aí Olha que bonito esse pedaço! Aqui ó! Estrada! Está vendo? Muito lindo! Final da faixa adicional aqui ó! Nós já estamos aqui bem próximo, bem próximo à rodovia Marechal Rondon. Antigamente, quando passávamos por aqui, bem ali próximo à rodovia tinha uma, passava sob a linha do trem né, passava por cima dos trilhos. Gente do céu! Gente do céu! Primeira vez que a gente veio para cá, nós não conhecíamos, não é Nedino? Não! Estávamos com o Fusca, 4 pessoas dentro do Fusca, eu passei com tudo em cima dos trilhos. De madrugada, de madrugada. Marinheiro de primeira viagem. Verdade! Primeira vez que a gente tinha pegado a estrada, compramos um Fusca e viemos para cá, para Bauru. Ah, gente do céu! Passei com tudo em cima dos trilhos do trem. Agora não! Agora fizeram um aterro, fizeram aí uma ponte. Você vai passar, a gente vai falar para você né? Foi legal, mas foi perigoso, mas foi legal. Tomei um susto, não tinha experiência de estrada. Foi demais né? Agora está tudo mudado né? Estamos aí num automóvel mais confortável. Não acontece isso, com certeza. Mas foi... O Fusca gente, tem uma parte lá que... Eu não sei se é o nome correto que eu vou falar aqui, mas é conhecido assim, Cabeça de Carneiro. Você que é mecânico. Você que é mecânico, você deve saber. Então o pessoal fala muito esse nome, eu acredito que seja. E naquele dia quebrou. Eu falei, meu Deus, vai separar o Fusca no meio. Com aquele sulavanco que deu, quebrou a cabeça de Carneiro. Bem aqui ó, nessa baixada. Próximo a Marechal Rondon. Bem aqui ó. Quebrou. Olha o prejuízo. Agora não. Agora tem um viaduto né? Fizeram a ponte. Agora está diferente. Se você achar um Carneiro em cabeça. Foi bem aqui ó. Onde está o caminhão branco ali ó. Agora tem uma ponte. Aqui era uma baixadona gente ó. Bem aqui ó. Bem aqui nesse viaduto aqui ó. Viaduto marino, sei lá, argentino o nome dele, não sei. Vem aqui ó. Gente, e assim nós vamos encerrando o nosso vídeo. Com esse momento de descontração. Estamos chegando aqui na Marechal Rondon. Muito obrigado. Olha aí ó. Sentindo Araçatuba, Bauru, São Manuel. Muito obrigado pelo carinho de vocês que vieram até aqui com a gente. Quero pedir a Deus que te proteja, que te ilumine, que te abençoe, que te dê muita paz e muita saúde para você e para toda a sua família. Obrigadão mesmo por ter vindo com a gente até aqui, tá? Se inscreva. Dê um joinha no joinha. Ative o sininho. Deixa aqui seus comentários. Será um prazer muito grande respondermos a todos. Tchau meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau Enedina. Um abraço. Tchau não. Você tem que ir junto comigo. Tem que seguir por aqui. Tchau gente. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Estamos aí seguindo em direção a Lençóis Paulista e Bauru. Onde vamos fazer novos conteúdos para você curtir aqui no canal Turismo com Cassimiro. Fiquem com Deus. Nós vamos com Deus também. Tá aí. Rodovia Marechal Rondon. Ao vivo e a cores para vocês.